E tudo o que falaram da ruptura é mentira. Eu dou consentimento para separar minhas memórias entre minha vida profissional e minha vida pessoal. Não somos felizes. Somos infelizes. O que nós realmente fazemos aqui? Minha esposa. Ela está viva! Quem são vocês? Bem-vindo de volta, Marquês. Já faz um tempo. Come and join the party dressed to kill. Tchau. 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 O que é isso?